Pessoal, se vocês quiserem, pode se aproximar aqui, tá? Pra vocês... Pra vocês verem aqui. É, então, ó, vamos lá, rapidinho. E aí, depois, eu vou estar encerrando, ó. Cadê o Arduino? Cadê o Arduino? Então, aqui, ó, nós vamos fazer a nossa disciplina e nós vamos desenvolver aqui os projetos. Vocês vão colocar a mão na massa, tá? Vocês vão colocar a mão na massa aqui mesmo. Vocês vão montar os projetos. Sendo que, pra vocês montarem os projetos, eu vou dar uma visão geral dos componentes, tá? Eletrônicos. Então, isso aqui é a protoboard. O principal benefício da protoboard, que eu falei, é evitar o uso de solda. Ou seja, ó, se você errar, né? Então, imagina que você vai conectar um componente aqui, ó, um componente no outro, por exemplo, ó. Você vai conectar aqui, ó. Você pode encaixar e desencaixar os componentes facilmente. Porque se você solda, você vai precisar ter o trabalho de remover a solda. E aí você pode danificar os componentes. Você soldando e removendo a solda. Você pode danificar. Então, o benefício da protoboard é prototipagem rápida. Poxa, eu tive uma ideia, eu quero montar. Você já consegue montar. Você não vai precisar ter problema de solda e ter a questão do SMS. Você não vai se queimar. Não é? Porque ferro de solda esquenta, você pode se queimar. Enfim. Muito bom utilizar a protoboard. Agora, é claro, a protoboard é para prototipar. Ou seja, é um projeto temporário. Você monta, programa, testa, viu se funcionou. Beleza. Mas se você quiser participar um produto, aí você já precisa estudar outros fatores, tá? Miniaturização. O que é miniaturização? O Arduino vai sair tudo, vai ficar só o chip. Então, veja. Uma placa desse tamanho vai ficar só o chip agora. Então, a protoboard serve para você testar a sua ideia. Beleza? Está aqui a protoboard. Então, o próximo componente é o Arduino. O Arduino eu já expliquei. O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica que serve para você programar os projetos. Como é que ela funciona? Nós chamamos de computação embarcada. Por quê? Porque você vai programar, vai digitar um código no computador. Esse código, ele vai ser convertido para uma linguagem que um microcontrolador entende. Tá certo? Então, você vai digitar em uma linguagem de programação. E aí tem várias linguagens no mercado. Por exemplo, nós vamos utilizar a linguagem de programação CC++. Existe a Python. Existem várias linguagens de programação. Tá certo? E essa linguagem, essa linguagem de programação, é algo que vocês precisam aprender. E aí vocês vão ter a noção. E por que eu falo a noção? Porque a linguagem de programação é como uma enciclopédia. Tem como aprender enciclopédia rápido? É viável aprender enciclopédia? Não. É viável aprender o dicionário? Quem aqui quer aprender... Você quer aprender o dicionário? Fica difícil, né? Fica difícil. Mas o dicionário serve para quê? Para consulta. Para consulta. Então, assim, talvez você veja com esse pensamento. Poxa, eu quero ficar craque na linguagem de tárro. Aqui é a área de português. É, mas você não... Mas você não precisa ficar craque em nenhum negócio de programação. Poxa, professor. Mais ou menos isso que eu estou falando. Por quê? Veja. Quando você estuda a linguagem de programação, você tem que visualizar a linguagem de programação como uma ferramenta. Como uma ferramenta de consulta. Você tem que dizer assim. Eu sei consultar bem essa linguagem de programação. Então, imagina que aqui vai ter um livro de 800 páginas em CC++. Mas outro livro de 800 páginas em Python. Outro livro de 400 páginas em SQL, em Java. Você vai decorar tudo, não. Mas você precisa ser um profissional que quando alguém coloca um projeto na sua mão... Ah, isso aqui é em Java. Deixa eu pegar aqui, ó. Pronto. Você fez o quê? Você decorou? O que é que você fez? Consultou. Então, você precisa consultar. Você precisa saber pesquisar. Então, essa é a habilidade. Vocês vão programar com linguagem de CC++, programar com Arduino, mas vocês não vão decorar. Assim como para falar, a criança não decora o dicionário para aprender a falar a linguagem portuguesa. Então, a linguagem de programação, você não precisa decorar. Você só precisa saber consultar. O mais importante é você ter o raciocínio computacional. Então, por exemplo, a disciplina de lógica de programação que vocês vão pagar sexta-feira, né? Vocês vão ver o quanto é importante. Lógica de programação é você saber pensar. Você vai ver que um programa, eu vou colocar para vocês um problema tão simples, uma situação simples, que você vai sair daqui dizendo, poxa, eu nunca pensei que isso aqui era tão difícil de fazer. Porque você vai pensar como a máquina pensa. Mas, enfim, isso aqui é o Arduino. Isso aqui é um cabo USB. Ou seja, você vai conectar no computador, vai conectar aqui no Arduino. E depois que você digitar o programa, você vai apertar um botão lá, que vai converter a linguagem de programação em uma sequência de bits. Ou seja, isso aqui só entende o que é eletricidade. O microcontrolador, ele não sabe o que é CC++. O microcontrolador não sabe o que é Python, não sabe o que é linguagem de programação. Ele só sabe o que é eletricidade. Tanto é que se eu desligar, ele, ó, parou de funcionar. Ele não sabe o que é. Ele só sabe o que é eletricidade. Se faltar energia, o que é que acontece com o computador? Ele para de funcionar. Então, o computador, ele só entende o quê? Eletricidade. E a linguagem, existe uma linguagem chamada linguagem binária, linguagem assembly. Que basicamente é eletricidade, que é zeros em uns. Nível aos quatro e baixo. Vocês já pagaram a eletroca digital ou vão pagar ainda? Pronto, então vocês vão ver com o professor Adailton essa questão da eletroca digital. Vou deixar para ele. O que é caro aí, professor? É, oi. É mesmo da impressora? É, é igual a impressora. Inclusive, eu uso em casa para impressora. É, não tenho mais. Existe outra linguagem para essa área de microcontroladores? Então, existem várias. Se você entrar, depois eu posso compartilhar um vídeo. Se você falar CC++, pode ter outros. É porque eu falei CC++ Impact, porque elas estão em alta no mercado. CC++? É, CC++. C, barra, CC++. É, depois vocês vão ver direitinho esses detalhes. Mas, existem outras linguagens que estão também no topo, né? Estão em terceiro lugar. Java. Existem outras linguagens que estão ali. O que é que define a linguagem que está no topo ou não? Ó, preste atenção. O que é que define a linguagem de programação que está no topo ou não? É a necessidade de... É a necessidade do mercado. Ou seja, sites de emprego dizem, eu quero pessoas que sabem programar nessa linguagem. Eles especificam isso, entendeu? Estão programando o quê? Que sabem programar em uma determinada linguagem. Ah, tá. O que é que eles verificam também? A quantidade de comunidades que existem naquela linguagem de programação. Então, por exemplo, quantas pessoas falam português? Muitas. Chuta aí o número. Quantas? Quantas pessoas falam português? Chuta aí. Mais de 200 milhões. Mais de 200 milhões. Mais de 300. Mais de 300. Por quê? Você vai pegar Brasil, aí existem outros países africanos que falam Angola, aí tem o português, né? O português do Portugal, tem o português do... Enfim. Enfim, tem uma comunidade o quê? Relativamente grande que fala português. E aí, o que acontece? Existe uma organização que está todo ano fazendo essa pesquisa para ver qual é a linguagem de programação ou quais são as linguagens de programação mais utilizadas no mercado. Essa entidade se chama Tiobe. Eu vou passar um link do vídeo no YouTube e eu falo, estou direitinho. Ela ranqueia as linguagens de programação mais utilizadas, tá? Então... Também criptomo, né? É, aí tem um ranqueamento, tá? Professor, eu digo assim, lógica de programação. Você vai trabalhar com alguma coisa assim relacionada à programação industrial? CLP, que a gente pode programar aí em leder, em bloco, ou acho que pode trabalhar em lista? Vai chegar lá de assim? Vocês vão ter uma disciplina chamada CLP, com o professor Adailton. Aí vocês vão programar em leder. Tem uma disciplina só para isso. Não, assim, mas é só a leder ou ele vai trabalhar em outras coisas? Normalmente, eu utilizo a leder, né? Com o CLP. Aí eu gosto de programação, é o ladder. Mas assim... Não, eu estou falando aqui. Normalmente é aqui. Normalmente é aqui. Você não vai chegar nesse... Numa introdução não relacionada a isso, não? Não, porque... É, não. Porque quem vai falar tudo sobre isso é a Adailton. Aí ele vai falar sobre CLP, supervisório. Mas é no módulo, né? É, no módulo 3. Aí é com o professor Adailton. Teve uma vez que eu já dei CLP também, mas aí, com o passar do tempo, aí eu fico mais como controlador, com lógica, né? E ele fica mais com digital, supervisório e CLP, né? É... Aí, por exemplo, ela falou de outra linguagem de programação, que é a Lada, né? Então, assim, poxa, será que eu tenho que decorar todas as linguagens? Como eu falei, não. O fundamento de toda a programação, vocês vão ver em lógica de programação. Então, por isso, assim, não deixe de vir nessa disciplina, estude em lógica, que é a disciplina mais importante, que vai fazer você pensar. Isso é o mais importante. É você pensar. Beleza? Rapidinho. Sensor ultrassônico. Tá? Então, esse sensor, ele tem a função de medir distância. Então, imagina que no robô, você vai precisar, não é? O robô vai precisar medir a distância, pra não... Então, imagina aqui, ó. Se eu puder colocar aqui, ó. Encaixar aqui. Então, o robô tá aqui, ó. Opa, tem um objeto aqui. Ele pode fazer o quê? Desviar. Como é que ele faz isso? Ele tá medindo a distância, e aí você vai programar isso, e aí ele vai fazer isso. Aí, sensor ultrassônico serve pra medir distância. Ele emite um sinal ultrassônico, aqui no transmissor. Vai refletir no objeto, vai chegando no receptor. A velocidade do som é conhecida. 340, 340, desculpa, 340 metros por segundo. E ele vai calcular o tempo. Ou seja, ele tem o tempo, né? Ele tem o tempo que a onda saiu e chegou. Então, ele sabe o tempo que a onda levou pra percorrer duas vezes a distância. Pra ir e pra voltar. E aí, ele calcula a distância, tá? Sensor ultrassônico. O senhor tem algum sensor elevado na velocidade? Um sensor pra medir velocidade? Ó, normalmente, pra medir velocidade, você utiliza... Como é que faz, por exemplo, medir velocidade do carro? Como é que você mede velocidade no carro? Você tem, normalmente, pra medir velocidade, você tem alguma parte móvel pra medir velocidade. E aí, normalmente, você tem um elemento magnético. Então, por exemplo, você tem um ímã. E você tem um sensor que detecta o campo magnético. Que agora, por incrível que pareça, eu esqueci o nome do sensor. Mas tem um sensor que ele vai detectar como magnético. E a quantidade de vezes que esse sensor captar esse campo, ele vai estar medindo essa velocidade. Aí, tem que saber, por exemplo, vamos supor, a roda de um carro, por exemplo. Aí, você tem o comprimento, não é? Que é conhecido. Ele calcula o tempo e aí, sabe a velocidade. Como é que a Honda lançou a nova CB1000RR, que ela tem limite de velocidade. Você pode colocar a velocidade que for, ela trava. Ela não deixa você estar passando. Massa, muito bom. Limite de velocidade no carro, né? Massa, muito bom. Mas não é simples, não, linguagem, não. Porque eu tava vendo. Você, por exemplo, ela calcula pelo GPS onde você tá. Tá ligado? E, tipo, a quilometragem lá é 120 km por hora. Em uma determinada via, né? O que você quiser, não vai passar 120 km por hora. Em uma determinada via, né? De acordo com o GPS, né? Aí, fizeram o teste no YouTube, só pra saber quanto ela consegue colocar. Aí, voltaram na pista do aeroporto. Ela bateu 403 km por hora. Aí, foi por isso que eu perguntei, tá ligado? Porque é o sistema dela através do GPS. Ela calcula não mais pela velocidade do velocímetro, mas pelo GPS. É, mas eu acho que isso aí não é difícil. É uma pergunta, eu acho que isso aí ele tá limitando a velocidade. E não, é, verificando o cara. É, ele tá limitando. É, ele limita através do, desse, desse, diferença de velocidade. É, tem a medição. O carro em si mede a velocidade, é independente. Só que ele não tem o limitador. Sendo que ele recebe a informação da nuvem. Olha, você tá nessa via. E aí, ele desativa o acelerador eletrônico. Porque o acelerador, antigamente, era pro cabo. E hoje é eletrônico. É só desativar a programação. Pronto, acabou. Não acelera mais. Pode pisar aí o que for. Entendeu? Ela pode chegar mais. Já foi o que eu falava, ela pode chegar mais. Mas ela pode chegar mais. Que horas são, por favor? 8h53. Beleza. Ó. Pode perguntar. Ela perguntou. O que são esses nomes aqui? Essas numerações? C, C, R. Ah, então. No sensor ultrassônico ou, na verdade, nos componentes eletrônicos, o que acontece? Quando você faz a montagem do circuito impresso, então a empresa que fabricou, ela identifica os componentes. Então, por exemplo, normalmente, L é de LED, R é de resistência, C é de capacitor, então são componentes eletrônicos. Aí, por exemplo, tem C15, C13. Aí você vai pegar o esquemático eletrônico dessa placa, aí vai estar lá dizendo C13 é um capacitor de tantos Faraday, né? Que é a unidade de capacitância. O resistor 9. É uma resistência de 300 ohms, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui. Então é para você identificar e saber. Tá? E detalhe, normalmente a placa de circuito impressa é feita e os componentes eletrônicos são soldados o quê? Depois. Então, por exemplo, isso aqui é mais para quem vai soldar. Para saber que nessa posição aqui ele tem que soldar um resistor R17. Qual é o resistor R17? Ah, aí ele vai olhar a documentação de projeto. Opa! Aí ele vai olhar a documentação de projeto. E a documentação de projeto é um resistor X. Ele vai soldar aquele resistolado. É mais para guiar quem vai fazer a soldagem. Entendeu? Todo mundo já viu, né? Não. Não? Então tem aqui, ó. O... Tem aqui o servomotor. O servomotor é um componente, né? É um componente eletromecânico, né? Que tem uma parte mecânica e uma parte eletrônica. A parte eletrônica vai receber o sinal, por exemplo, do Arduino. E vai dizer a posição que o servo tem que atingir. Por exemplo, ele varia de zero até 180. Então imagina aqui, ó. De zero, ele vai chegar até aqui, ó. 180. Ele não gira. Ele não faz 360 graus. Agora, claro, tem outros servos que giram. O servo, você consegue definir a posição exata dele. Ah, eu quero que ele fique com... 30 graus. Quero que ele fique com 50 graus. Quero que ele volte para 33 graus. Você consegue definir aonde? No código. Tá certo? Existem várias aplicações. Na robótica, eu falei, né? Imagine a precisão da mão de um robô. Você precisa de um servo desse. Para dizer a posição exata. Então é muito... Esse aqui é um dos componentes mais importantes do robô. Da área robótica, né? Aí você pode estar pensando qual é a função dessa flor aqui. É porque eu fiz um projeto, né? Onde eu fiz um girassol robótico. Eu coloquei um sensor de luminosidade. E aí estava acompanhando a luz para simular um girassol. Foi só por conta disso. Tem conceito, né? Gostei desse. É bem. É... Outro componente. Oi? O componente tá zoadinha chata, bem? É. É sempre... Eu gosto dessa... Não gosto não. Perfeito. Se você chegar lá perto do sensor de ultrassom, lá ali pra trás, e isso você não aspecta mais ali, que comentar algo. O módulo relé. O módulo relé é o componente que tem a interface eletrônica e a interface... A interface funciona com uma corrente pequena e outra interface que funciona com uma corrente maior. Por exemplo, se você quiser ligar uma lâmpada com o Arduino, por exemplo, essa lâmpada aqui, se eu quiser ligar a lâmpada com o Arduino, que a gente vai fazer esse projeto aqui, eu não posso ligar a lâmpada diretamente aqui. Por quê? Porque o Arduino funciona de 0 a 5 volts, é um componente eletrônico. A lâmpada é com 220. Então você pode queimar o Arduino. Então, como é que eu vou ligar a lâmpada com o Arduino? Então eu tenho um componente que vai fazer essa interface. O módulo relé, aqui ele tem um circuito eletrônico, aqui dentro tem uma solenóide e aí quando a corrente circular aqui, a corrente vai circular pela bobina, a bobina vai gerar um campo magnético, vai abrir e fechar o contato aqui. Aí vai permitir a passagem ou seccionar a passagem da corrente. E aí você consegue controlar uma lâmpada utilizando um módulo relé. Eu espero se eu ligar. Oi? Eu espero se eu ligar. A gente vai ligar. A gente não ficou esperando isso. Mas vai chegar, senão não dá tempo não. Tá ligado. Gabriel, ele pegou, ele gostou disso, ele vai ligar. Isso aqui é um módulo de reconhecimento de voz VR3. Eu tenho vários vídeos no meu canal que você consegue dar comandos de voz e vocês vão fazer isso, tá? Vocês vão dar comando de voz, por exemplo, se eu quiser controlar essa lâmpada agora com a minha voz. Você pode fazer isso também. Então é um módulo de reconhecimento de voz VR3. Você dá comandos para você ter a ação desejada. Aí eu posso dar comando para uma lâmpada, posso dar comando para um robô, eu posso dar comando para o que quiser. Vai depender da sua criatividade. Aí você vai precisar treinar os seus comandos de voz aqui para que essa essa placa, né? Essa placa, ela vai se comunicar com o Arduino e o Arduino vai dar a ação desejada de acordo com a programação. Esse aqui é o módulo de reconhecimento de voz VR3. Normalmente, esse módulo, você só consegue palavras curtas porque é comandos rápidos. Você pode falar ligar, desligar. Você pode gravar qualquer palavra que você quiser desde que sejam palavras curtas. E aí ele tem a capacidade de armazenar dentro dele até 80 comandos de voz. Sendo que você só pode usar ao mesmo tempo 7 comandos. É como se fosse um time de futebol. Você leva 24 jogadores para a Copa do Mundo mas só pode usar quanto ao mesmo tempo? 11, né? Então basicamente isso, tá? Aqui eu tenho 80 comandos mas só posso usar 7 ao mesmo tempo. Por quê? Aí tem a questão da inteligência artificial. Reconhecimento de voz é uma sub-área da inteligência artificial. Que aí quanto mais palavras você tiver menor será a sua eficiência no reconhecimento. Porque ele vai precisar fazer mais comparações. Se você fala uma coisa eita, qual foi a palavra que ele disse? E aí você vai precisar de mais comparações. Por isso que ele reduz em 7 e aí fica mais eficiente. Ainda eu gosto de deixar só 4 comandos porque fica mais fácil dele reconhecer o comando que eu dou. E para utilizar os outros comandos aí tem a programação que é feita nele não é feita no Arduino mas não é objetivo não é objetivo dessa aula não. Isso aqui é um potenciômetro ou real status ou resistência variável. Então por exemplo quando você gira aqui ele varia a sua resistência elétrica. Aqui você tem por exemplo um resistor aqui ó isso aqui é um resistor a resistência é fixa de acordo com o código de cores nesse caso aqui pelo fato de usar muito eu já sei ele tem um valor de 10K o valor dele muda? Não. É o mesmo valor. É o mesmo valor ou seja 10K e o potenciômetro? o potenciômetro ele pode variar de 0 até 10. Pode ser um potenciômetro de 1K varia de 0 até 1K. Pode ser um potenciômetro de 5K varia de 0 a 5. Qual o objetivo? Você pode controlar várias coisas com isso aqui. Você pode controlar a luminosidade do ambiente você pode controlar o volume então por exemplo quem aqui tem som em casa? Som. não tem um no carro tem pronto ali é um potenciômetro ó você gira aí você está variando uma informação essa informação vai para o controlador o controlador ele dá a ação para alguma coisa. Se você girar rápido demais ele já não reconhece não é por favor? No som do carro no caso se você girar rápido demais tem carro que não reconhece é tem carro que não reconhece porque já é digital aí ele tem outro mas se for mecânico mesmo como esse aqui porque tem potenciômetro digital também mas se for mecânico como esse não importa você girou ele está na porção mecânica ali e acabou ele já é então tem um sensor que nós vamos utilizar um sensor de cor tá vou utilizar pela primeira vez com vocês ele aqui ele vai ele identifica cores qual o objetivo, né qual uma das aplicações então imagina que você tem uma safra de tomates aí você pode separar tomates verdes das tomates vermelhas por exemplo, né tem várias aplicações que você pode fazer com a cor aí eu eu tenho aqui até um exemplo que eu trouxe aí eu vou por exemplo colocar aqui aí você vai ver que no programa ele vai detectar que é verde aí eu vou trazer aqui outro ele vai detectar que é amarela a gente vai fazer esse projeto aqui depois, tá ele ele é é verde vermelho e azul sendo que o seguinte ele vai dar os níveis, né valores e aí dependendo se você colocar uma cor diferente ele vai dar um valor intermediário aí você tem que calibrar mas a gente não vai chegar nesse nível de verificar várias cores não só vai ser as cores principais mesmo verde, azul, vermelho é pra não complicar muito tá isso aqui é o módulo buzzer esse módulo buzzer ele converte um sinal de corrente em um sinal sonoro um sinal de corrente em uma vibração a membrana que tá aqui vibra e a vibração no ar dá origem ao som por exemplo eu tô falando vocês tão ouvindo porque as cordas vocais estão vibrando o som tá saindo pela minha boca vocês tão ouvindo o som é a vibração do ar então você tem aqui ó dentro uma membrana que vibra de acordo com o sinal elétrico e você vai ter essa geração essa geração de som a gente vai fazer um projeto com isso aqui acho que basicamente são esses projetos que nós vamos fazer deixa eu ver aqui que nós não vamos utilizar aqui também não também não o que é que nós vamos ver depois também aqui e tem esse projeto aqui que vocês vão fazer também e aí a gente vai fazer o aplicativo pra controlar o robô também vai ficar uma coisa bem legal oi? como é que vai ser o material? não, vai ser esse aqui vocês vão fazer aqui é, vai ser tudo comigo aqui vai ser algo bem dinâmico mesmo é, o que é que eu vou mostrar pra vocês? eu vou trazer outras aplicações a título de demonstração e conhecimento de inteligência artificial por exemplo com a placa RESTO ByPay com reconhecimento de imagens reconhecimento facial reconhecimento de objetos reconhecimento de voz mas isso é mais para frente lá pro final da disciplina eu vou trazer algumas aplicações pra vocês beleza? alguém tem alguma pergunta? beleza então é isso aí estão liberados valeu é, só tudo tudo da feira beleza valeu